Sinceramente, só tem no Palácio do Planalto, na assessoria internacional, aquele Felipe Martins, que agora o 247 está dando a reportagem de que há oito meses ele não tem agenda nenhuma, ele tem menos de 40 anos de idade, ele foi reprovado em dois concursos para o Instituto Rio Branco, ele nunca conseguiu entrar no Itamaraty e ele é o principal consultor de relações internacionais do Bolsonaro. Ele é aquilo que a gente chama de o idiota com atitude, ele é o idiota colocado num posto de comando, de assessoria do governo brasileiro e tem atitude e proatividade, tem bala na agulha. Então, ele é o personagem que produz essas pequenas provocações, ele tem essas ideias que acha fantásticas, vamos provocar o Biden, vamos provocar a diplomacia americana, vamos fazer um comunicado duro aqui, como se a gente tivesse condições no atual momento de párea da diplomacia brasileira, de ter esse tipo de atitude e não reagir com a frieza e da maneira cerebral como o Brasil sempre atuou. Nos governos do Lula, no governo da Dilma, o Brasil tinha uma frieza no relacionamento internacional, que construiu uma rede de liderança, o Brasil se constituiu um líder do Hemisfério Sul, um líder que representava o pensamento médio de todas as nações do Hemisfério Sul, em foros internacionais, seja de comércio internacional, seja da macro-diplomacia, nós perdemos isso em cinco anos de período Temer-Bolsonaro, perdemos isso, essa proatividade, esse respeito externo nesses cinco anos. O Brasil não pensou dois minutos, não fez uma avaliação estratégica, dois minutos do seu papel nesse conflito e da repercussão econômica desse conflito aqui para dentro. E isso que você falou, assim, é possível imaginar o Brasil se posicionando no plano internacional contrário a todos os países que integram a União Europeia, o Reino Unido, que agora está fora da União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá e boa parte dos países latino-americanos? Claro que não. Claro que não. Agora, qual vai ser a saída honrosa da diplomacia brasileira? Eu não sei, eu não vejo. E te digo, eles não têm competência para isso. Vai ser mais um vexame, porque a gente vai ter que vir, ou ficar calado, fingir que o jogo está passando e que nós não somos realmente protagonistas, agora, aqui dentro, isso tem que ter uma repercussão, né? E o preço desse silêncio vai ser cobrado da imagem dele, e tomara que seja, que seja alto, né? Agora, no plano internacional, a gente vai ser obrigado a se manifestar de alguma forma, em algum momento, e não é na linha do que o Bolsonaro quer, né? E ele vai reafirmar o papel de pateta na cena internacional que ele tem.